Mesmo diante das turbulências vistas pelos homens, a misericórdia divina está sempre presente e mesmo que os homens falem em divisões, o amor do Cristo une, as lições do Cristo calçam a nossa jornada para que a caminhada seja mais segura. Não temam jamais a insolência dos insolentes. Se fortaleça nas lições crísticas e se alimente cada vez mais destas lições, que por mais que os homens da ignorância possam tentar persuadi-lo a desistir de sua jornada, este amor te sustentará e te mostrará que bem à frente abrir-se-á os portões e adentrarão ao reino celestial com o próprio Cristo. ou o nosso